Entenda como funciona o CISO. Veja passo a passo no Sistema de Seleção Unificada que seleciona estudantes para universidades federais e estaduais. Entre os dias 24 e 27 de janeiro, os estudantes que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2016, vão poder se inscrever no Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre do CISO, do primeiro semestre de 2017. O Programa do Governo Federal é um Programa do Governo Federal que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior. Neste ano, participam do SISO 131 instituições no ensino superior. Entre universidades federais e universidades estaduais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Totalizando 238 mil vagas. Para se candidatar ao SISO, do primeiro semestre de 2017, é imprescindível que o estudante tenha feito o Enem de 2016. Pois é a partir da nota do exame que o candidato poderá plantear uma vaga em uma instituição de ensino superior. Veja seguir os passos para entender como funciona o SISO 2017. calendário de inscrições, dia 24 a dia 27, opa, o negócio apareceu aqui. Dia 24, dia 27, inscrições. Dia 30, primeira chamada. Dia 3 ao dia 7 de março, matrícula da primeira chamada. 31, da inscrição, lista de espera. 30, dia 10 de fevereiro, lista de espera. A partir do dia 16, convocações da lista de espera. Como é realizada a inscrição? A inscrição para o SISO do primeiro semestre de 2017, poderá ser feita apenas pela internet, no site do programa. Entre as 24 e 27, 24 e 27 de janeiro. Em qualquer horário, serão requisitados o número de inscrição do Enem 2016 e a senha cadastrada no site do exame. Caso tenha perdido informações, você poderá recuperá-las em www.enem.inep.com. Essa senha será a mesma usada para acessar o SISO. Como funciona? O candidato terá apenas uma etapa de inscrição e neste período, ele poderá se inscrever, por ordem de preferência, até duas opções. Na vaga, nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa. Durante o período, o candidato poderá alterar a opção, se assim desejar. Mas, atenção, será considerada válida a última inscrição realizada. No final do prazo da inscrição, o SISO seleciona os candidatos melhores classificados a cada curso, por modalidade de concorrência, de acordo com suas notas de Enem. Nota mínima para concorrer. Algumas instituições de ensino médio adotam uma nota mínima para inscrição de determinado curso. Ao pretear uma vaga, o aluno informado de sua nota obterá suficiente para concorrer àquele curso. Se não for, ele poderá optar por outro curso de outra instituição. É importante lembrar que os estudantes que tirem nota zero da redação do Enem não poderão recorrer, concorrer às vagas oferecidas pelo SISO. Notas de peso diferentes. Fique atento a algumas instituições dos participantes do SISO adotam um peso diferente para provas do Enem. Essa informação estará disponível para o candidato no momento da sua inscrição.